O quanto será que nos tempos atuais a gente tenha direito de usufruir a cidade? Vamos discutir esse assunto? Então, clique em curtir, se inscreva. Caso você goste do nosso conteúdo e ele seja sendo útil para você, considere a possibilidade de apoiar o nosso trabalho pelo Pix. Eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e vambora para o vídeo. O nosso assunto de hoje vai ser o livro O Direito à Cidade, que foi escrito pelo filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre e lançado no ano de 1968. O Lefebvre era um historiador, um filósofo, um pensador de viés marxista e, como tal, fazia severas críticas ao modelo capitalista, ao funcionamento da sociedade capitalista. E a principal ideia que ele criou na sua carreira enquanto intelectual foi a de Direito à Cidade, que dá nome a esse livro. Para a gente pensar em Direito à Cidade, a gente precisa pensar que cada pessoa tem uma relação própria que ela vai criar com o ambiente ao seu redor. Uma pessoa que mora em uma cidade provavelmente vai conhecer o caminho para o seu trabalho, ela sabe onde tem um posto de saúde, um hospital, caso ela fique doente, ela vai na casa dos seus amigos, ela vai ter os seus locais de lazer, um local, por exemplo, onde ela vai fazer uma caminhada, andar de bicicleta, vai nas lojas, vai no mercado fazer as compras, ou seja, A pessoa cria toda uma relação com a cidade, o uso da cidade é uma espécie de relação de símbolos. Cada pessoa dá uma significação, uma simbologia para aquele ambiente que ele vive, para a cidade onde vive. O grande problema dessa relação é que esse uso da cidade, essa relação com a cidade, e quando a gente fala sobre todas as pessoas que nela residem, dos milhares aos milhões, elas não são homogêneas, elas não são igualitárias, elas são antidemocráticas e elas são hierarquizadas. Vamos pensar alguns exemplos para a gente ver como a relação do indivíduo com a cidade, ela pode ser antidemocrática e hierarquizada. A gente pode pensar um caso muito evidente, que foi o do apartheid na África do Sul. Basicamente, negros não podiam ir a certos locais da cidade, era simplesmente vetado ao negro poder ir em determinado bar, em determinado lugar, trabalhar em determinados locais. Ou seja, a relação dessa pessoa com a cidade, ela acaba sendo podada, ela acaba sendo diminuída por conta de uma relação que é antidemocrática, que é hierarquizada. Os brancos podiam utilizar muito mais a cidade do que os negros. Um outro caso que a gente pode pensar é um que a gente vê com bastante constância atualmente, que são os fluxos de refugiados da África e do Oriente Médio para a Europa. Essas pessoas ficam em campos de refugiados, ou então vão habitar em situações não muito salubres, e elas não vão ter direito a usufruir da cidade. Elas provavelmente vão ser vítimas de preconceito, vão ter maior dificuldade para conseguir emprego, ou seja, a relação delas com a cidade não vai ser igual ao que outras pessoas poderão exercer. A gente pode pensar bastante também nesse tipo de ideia com relação ao Brasil. Se a gente pegar o nosso processo de urbanização e urbanização mais massiva, que foi ali nas décadas de 1950 até 1970, a gente tem um fluxo migratório muito forte de pessoas de zonas rurais para as grandes cidades, dando origem a essas megalópolis que a gente tem atualmente. Esses grupos de pessoas, no geral, foram morar nos bairros periféricos, foram morar em favelas, então você não tinha uma relação igualitária dessas pessoas dentro da cidade. Uma pessoa que habita na favela do Rio de Janeiro, por exemplo, não vai ter o mesmo usufruito da cidade como a pessoa que mora nos bairros mais de classe média ou classe alta. Um caso que acontece de vez em quando no Brasil são algumas discussões com relação a linhas de ônibus, principalmente daquelas que saem de um bairro de classe mais baixa e seguem para bairros de classe média ou então de classe alta. Muitos moradores dos bairros de classe média e de classe alta são contra ou então querem alguma forma de restrição justamente para que as pessoas de classe baixa não possam ir para os bairros de classe mais alta. Ou seja, esse tipo de pressão, esse tipo de hierarquização do ambiente urbano criou uma limitação. Aquela pessoa que mora na periferia, aquela pessoa que é mais boa ou pobre, ela simplesmente perdeu o direito de utilizar uma parte da cidade. Então ele não pode ter, ele não tem o direito à cidade. A cidade não é algo que é plenamente pertencente a ele. Existe uma restrição. E a gente pode pensar isso para diversos outros tipos de relação. Por exemplo, a gente já falou o caso de negros, de preconceito, a gente pode acrescentar também as populações LGBTQIA+. Vamos imaginar, por exemplo, uma praça pública e que um casal LGBTQIA+, esteja passeando por lá. E essas pessoas, por exemplo, começam a ser ofendidas, começam a ser vítimas de preconceito e precisam ir embora porque estão com medo de sofrer alguma violência. A gente está falando sobre um caso claro de não ter usufruído do direito à cidade. Por quê? Por causa de uma pressão que faz com que aquelas pessoas não possam utilizar livremente, não possam criar essa sua relação com o próprio ambiente onde ela mora. Um dos pontos que o Lefebvre aponta é que a formação das cidades, que se deu de forma mais acelerada no século XIX, através da Revolução Industrial, teve uma forte característica de se moldar o tecido social através das relações de trabalho, através de relações de hierarquia social, de relações de trabalho. A gente pode pensar, por exemplo, que uma cidade onde começam a surgir indústrias, você vai começar a ter pessoas que vão habitar nessas cidades para justamente poder obter empregos nela. E isso tudo vai formar uma espécie de hierarquia, uma normatização de como a cidade funciona. A gente pode pensar nas cidades do ABC Paulista, que se tornaram muito fortes ali, ao longo da década de 1960, 1970, na área industrial, e ela atraiu uma forte quantidade de imigrantes de outros locais. Então, você ter um núcleo industrial em um determinado lugar faz com que você tenha um forte fluxo de pessoas que vão querer ir lá para trabalhar. E acaba, então, que a cidade vai ser ordenada conforme esses meios de produção, conforme ocorre o funcionamento da produtividade. Então, se a gente for pensar em como funciona uma estrutura de uma cidade, ela gira toda em torno da economia, em torno de empresas, em torno do trabalho. Quando a gente fala em engarrafamentos, por exemplo, o maior problema do engarrafamento é a pessoa chegar atrasada no trabalho, as pessoas que se empanturram dentro de metrôs para poderem trabalhar. Ou seja, toda essa estrutura é criada para o trabalho. Então, a formação da cidade se gira em torno de preceitos de economia, em preceitos de produção. Isso está, principalmente, ligado a uma ideia de luta de classes, de diferenças de classes. Afinal de contas, o autor é marxista. Então, a gente pode ver como esse uso da cidade, o usufruto da cidade, ele não é democrático e ele é altamente hierarquizado. O modelo das cidades foram criados em torno de padrões de produção e isso fez com que toda a estrutura social girasse em torno disso. E isso criou uma espécie de alienação das pessoas. As pessoas não têm o direito à cidade. Elas vão ser condicionadas a viver da forma como a cidade foi construída. Elas vão poder participar, elas vão poder definir como são aquelas cidades onde elas moram. E aí que está a grande crítica do Lefebvre. É justamente de se repensar como as cidades são construídas. Para quem a cidade é construída? De qual forma a cidade é usufruída? A cidade, ela é construída para o indivíduo, para a pessoa que mora nela, para os seus habitantes? Ou ela é construída em torno de todo um núcleo produtivo visando algum tipo de produção, algum tipo de economia, algum tipo de enriquecimento? Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo encontro.